E aí galera, saímos agora de Madrid, pegando a estrada para Barcelona. Pegando a estrada para Bacelos. É a área dele, né? A estrada é vazia. Vazia, né? Tapete. Quando pisa o bichinho vai embora, né? E aqui é 100, né? 120. Essa paradinha roda bem devagarinho, né cara? Na verdade, tem estilha de leão. O bagagem está vermelho ali, né? Para mim era 100, porque eu vi atrás lá 100. Não sei naquela parte, não sei exatamente. Não sei. É, daqui a pouquinho estamos lá em Barcelona. O Neymar convidou a gente para tomar um cafezinho lá na casa dele. E a gente vai lá, né? Cuidado aí, mano. Tem um ali que não está funcionando não, o bicho está parado. Os outros estão tudo rodando e ele está paradinho. Olha lá, tem outro lá parado também. Não quer trabalhar não. Olha lá o parado e os outros estão todo vapor. Tem um bichinho rodando, rapaz. Está rodando só, mano. Olha lá. 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 . 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 O diesel está muito caro ali Quer colocar agora Ou quer colocar depois Aquelas paradinhas Aqueles postos que não tem ninguém Sabe galera Tipo aonde vem aquele cara Com aquela faca assim Aonde vem aquele cara Do nada com a faca assim De trás de um negócio desse aqui É, quem trabalha ali Não, sempre tem um ajudante dela Ela trabalha ali, mas tem um ajudante Aquele cara com aquele andar assim Aquele cara com aquele andar Meio estranho assim Nem fala, vamos embora É galera, olha aí Estacionamento, como é que está Ninguém, olha aí É doida que mata o gente Vamos embora Não quero ficar mais aqui não Oxi Doida DJ Não, bora, bora, bora Gostei daqui não Daqui eu não gostei Não tem ninguém Não tem ninguém Tem só a senhora lá com a carona E o amigo E o ajudante dela Mas vamos no banheiro pelo menos Vamos É, não tem nada para fazer Olha aí E as pessoas meio estranhas lá dentro É ali gente, olha O local Meu Deus Não tem mais E agora tu coloca a localização É, a localização Mas de primeiro tinha aqueles grandão, tá ligado? Aí ficava maneiro Ah, com o nome Isso Com o letra desenhada Ainda tem? Cadê teu óculos? Eu estou com dois óculos aqui É isso, Fih É, o Edu usa óculos Se eu quiser colocar qualquer tipo de óculos Olha, vou trocar um Olha aí, coloquei o outro Vou colocar o outro Olha aí, troquei Eu troco Toda hora Assim eu vou colocar mais um É, mas isso que eu ia fazer Isso era o Nidec Ah, isso Era mesmo? Ah, tá O meu vídeo dele Eu tô fazendo essas paradas Era o Nidec Esse pequenininho aqui, cara Legal É verdade Não tem mais Então tem que ficar embaixo dessas palavras Era Mas foi de cidade Red Bull Caraca Caralho Carreta da Red Bull Caralho Aí Barcelona Barcelona girou não? Aí pra frente, galera Estamos chegando em Barcelona Vocês vão chegar junto comigo Aqui ó Barcelona 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 Bambino Bambino Picaram adumbeio que Bassa 55 quilômetros 55 quilômetros 40 minutos O show e os cheetos Cheetos está aí Comendo docento Nossa É igual em 2017 Em 2017 Bonitão essa parada Aí é só cartão Aqui é cartão de dinheiro Tá vendo? Ah tá Cartão lá né É só igual vai pra lá Não tem gente Não tem mais de pessoas Pra que? Cartão né Dinheiro Ali só cartão Tá ligado? Tá ligado negão 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 Tô gravando Tô gravando Tô gravando aí É Tem um Tem um pedágio também Pedágiozinho Tem Tem Olha a igrejinha Parece desenhada dele Deve ser Ele tá muito lento É Aquele lá já passou A todo mundo O cara vai sair do carro Vai lá Vai ajudar O DJ É brasileiro É brasileiro Tem algum brasileiro preso lá Sem saber Será DJ Que é brasileiro É não DJ É não DJ Faz isso não Que não é brasileiro não Olha aí ó Dois quilômetros Dois quilômetros ali ó Achar uma loja dessa Que a gente cria Ou Bom Bom E eu tô te brinqueando Tipo E eu tô te brinqueando É É mesmo Falela venceu Da leite Esse cara aqui também tem alguns arigó por aqui É lá em Madrid A gente já não viu isso aí DJ ó Isso aí tem um P-23 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 Barcelona Uau Uau É né É né É É É É É É Vamos lá.